Nada melhor do que estar com a saúde em dia, não é mesmo? A melhor forma de cuidar de você é cuidando da sua saúde. Então é por isso que esse é o momento ideal para falar do Check-Up Médico Anual, um grande aliado quando o assunto é manter o controle para uma vida mais saudável. Servindo como ação preventiva e funcionando como uma grande avaliação da sua saúde, o Check-Up pode detectar possíveis alterações no organismo e até ajudar no diagnóstico de doenças em estágio inicial. Por isso é tão importante fazê-lo uma vez por ano, tanto para dar início aos tratamentos necessários, como para estar mais tranquilo para realizar os planos que tanto desejamos. Para isso, é necessário consultar um especialista que vai ajudar a solicitar os exames corretos para cada tipo de necessidade. Dentre estes estão cardiologistas, clínicos gerais, ginecologistas, urologistas, dentistas, oftalmologistas, dentre outros. São eles que poderão avaliar os exames de um Check-Up completo, que contemplam importantes exames. A frequência de consultas a esses profissionais e a realização de exames podem ocorrer mais de uma vez no ano. Dentistas e nutricionistas, por exemplo, podem ser consultados com maior frequência. Outro ponto importante são os exames específicos, que vão além dos já citados e trazem um cuidado direcionado a homens e mulheres com diferentes tipos de abordagem. No caso dos homens, adicionamos os exames importantes no combate ao câncer de próstata e, no caso das mulheres, os que previnem e combatem os cânceres de mama, do colo do útero, dos ovários, dentre outros. Sabendo disso, fica claro que sempre é hora de cuidar da sua saúde. O cuidado com você mesmo é importante. Não deixe para depois. Vale lembrar das consultas presenciais, que não podem ser substituídas pela telemedicina. Ainda existem dúvidas? Então acesse para entrar em contato com especialistas que vão te orientar ainda mais sobre esse e outros assuntos. No mais, não esqueça, Assim como adotar hábitos saudáveis, realizar exames de rotina é de extrema importância para uma melhor qualidade de vida. Por isso, se você é homem ou mulher, tem mais de 35 anos, já sabe, né? Converse com um especialista, agende o seu check-up e comece hoje mesmo uma vida mais saudável. MDS Brasil. Proteger o seu mundo é a nossa ambição. MDS Brasil.